Hoje trago um mini book haul. Se me acompanham noutras redes sociais, por exemplo, o Instagram, viram que estive de férias durante mais ou menos uma semana na Madeira e durante esse tempo é que vai por ir à FNAC e descobri três maravilhosos livros que trouxe comigo. E é isso que eu vos vou mostrar hoje. O primeiro livro é The Illustrated Man, do Ray Bradbury. Sim, os livros são em inglês. Esta edição é linda. Eu gosto imenso desta capa. Já andava de olho noutros livros do Bradbury já há algum tempo. Ainda por cima este ano li o Fahrenheit 451 e quero ler, se não tudo aquilo que o autor escreveu quase tudo. Descobri também um livro de uma autora do qual quero começar a ler mais e é a Ursula K. Le Guin e o livro é The Left Hand of Darkness. Nas edições que eu creia que são estas edições mais antigas da Orbit. Portanto, foi mesmo. Eu vi e falei, pronto, este vai já para casa comigo. E por último e talvez aquilo que me deixou mais contente por ter encontrado foi um livro do Neil Gaiman. Aliás, 2017 foi o ano em que encontrei mais livros do Neil Gaiman. Este é um livro de contos e é o Trigger Warning, Short Fictions and Disturbances. Eu, há uns meses, vi um um vídeo em que o autor falava, penso que fosse uma entrevista, uma conversa, um talk, algo que já não sei muito bem. Em que ele estava a apresentar este livro e eu fiquei e ainda por cima leu um certo, penso que do primeiro ponto. E eu fiquei completamente fascinada e com vontade de comprar o livro. Mas, ao mesmo tempo, queria comprar mais dois livros que ele tem de contos. Eu acho que eles não estão interligados. Porque, normalmente, contos não estão interligados entre si. Mas, eu... Pronto, queria comprar os outros. Não me conseguia decidir qual é que eu queria ter primeiro. E, por isso mesmo, estava a adiar a compra. No caso vi este, deixei-me de livros que eu trouxe das minhas miniférias. Foi também um mini-haul. Já leram algum destes livros? Gostam destes autores? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo. Música Obrigado.